Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informações gamer Então antes de começar, se você é novo aqui no canal e não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal Pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias E clique também no gostei pra fortalecer o canal e o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos E vocês receberem mais os vídeos aqui quando saírem Então clique aqui embaixo no gostei que é muito importante e bora para as informações de hoje Começando com a primeira galera, foi falado de uma novidade que a Microsoft vai estar trazendo aí para o Xbox One Que eu achei muito bom A Microsoft está de parabéns, sinceramente Cada dia que passa eles vem trazendo mais coisas de novidades pra gente E isso eu acho muito foda Certo? E dessa vez é o seguinte A Microsoft está querendo trazer, mano, uma melhoria para o Xbox One Não é tipo melhoria com atualização, tipo, trazer edição e tal Isso aí já é comum e já vai trazer e tal Isso aqui é uma coisa à parte que a Microsoft quer fazer Que é tipo uma melhoria para os jogos Tipo assim, produtoras que desenvolvem jogos no estilo que chama UWP Eu não entendo muito bem, mas eu sei que são jogos desenvolvidos UWP Os jogos que são criados como UWP por alguns desenvolvedores de jogos A Microsoft deu essa vantagem para eles Que é de liberar o Xbox One de 1 GB de espaço que tinha para eles De 1 GB de espaço, não sei o que é de 1 GB de espaço Mas era de 1 GB de espaço para 5 GB Ou seja, 4 GB a mais para melhor otimização nos jogos Ou seja, a Microsoft deu esse espaço em todos os Xbox One Até o primeiro modelo Ou seja, com isso, as produtoras que trabalham em jogos com esse padrão Seja, tipo aqui fala, Forza 7 E outros jogos, Sea of Thieves, Thieves no caso Esses jogos vão poder ser muito mais melhores otimizados Que são jogos dessa versão no Xbox One E isso a gente pode usar já como indício de melhorias para jogos no Xbox One Tipo, boa otimização A gente usa como exemplo isso no PC Jogos no PC, às vezes ele está bom ou mais ou menos A produtora quando quer mexer, eles vêm e dão uma otimizada no jogo Melhorando a textura, melhorando algumas coisas Fazendo o jogo ficando mais bonito e rodando melhor ali naquele determinado dispositivo No caso no PC, como exemplo Vai ser a mesma coisa no Xbox One A Microsoft está disponibilizando isso para as produtoras Liberando que as produtoras consigam otimizar os seus games Vamos supor, depois de lançado Se vamos supor que a produtora de um certo jogo qualquer do Xbox One Que fez o jogo para o Xbox One Queira melhorar o seu jogo no Xbox One depois de lançado Ela vai ter direito de otimizar o jogo, entendeu? Melhorando detalhes, melhorando textura Melhorando o jogo, sabe? Para ficar melhor para carregar Tipo aquele load, melhorar essas coisas, sabe? São detalhes assim que a gente nota a diferença E eu acho isso muito foda Eles fizeram isso juntamente com o Windows 10 Porque a pessoa pode ter essa compatibilidade com o Windows 10 também E o jogo pode ser tanto bem otimizado no Windows 10 e também no Xbox One Porque antes só dava no Windows 10 isso Agora a Microsoft vai fazer isso também para o console Xbox One As produtoras poderem otimizar melhor os seus jogos Isso é muito da hora, cara Outra coisa, galera, eu quero falar para vocês Que é uma coisa assim que saiu aqui com a informação E eu resolvi misturar aqui no vídeo para vocês Porque é uma coisa da hora e vocês que tem um Xbox aí Xbox One tem que aproveitar disso Que é a troca de região No caso, tipo assim, vocês devem estar ligados Para quem não está ligado, não é possível, né, cara Que todos os meses a Microsoft dá os jogos Games Within Golds Que são jogos gratuitos para os assinantes Golds Então se você é um assinante Gold, que normalmente quase todo mundo é Porque precisa para jogar online também no Xbox One Você tem aí 4 jogos gratos todos os meses 2 no Xbox 360 e 2 no Xbox One Quem tem Xbox One pode falar os 4 Porque os 2 do Xbox 360 funcionam através da retrocompatibilidade no Xbox One Então, totalizando, são 4 jogos gratos todos os meses No total são 48 jogos por ano, né, no Games Within Golds Vocês talvez acham isso pouco, né Tipo assim, nossa, 48 jogos de graça por ano Parece ser muito, mas não é É meio pouco, entendeu É tipo isso Então se você acha que pode melhorar, tem como Muita gente está fazendo uma coisa, é uma dica também Vocês mudando de região Tipo assim, criar outra conta Ou se você tem outra conta na live De outra região, outro país Tipo o Japão, por exemplo Normalmente, a lista dos jogos Games Within Golds São jogos grátis Às vezes, no Brasil, a lista é uma diferente da do Japão Tem um jogo a mais lá do Japão Nos Estados Unidos tem um jogo a mais diferente do que do Japão Que não tem no Brasil É tipo isso, entendeu Então se você fazer alteração de região Ou usando outra conta Você consegue pegar jogos de graça De outra região E você jogar na sua conta normal E não tem trava No Xbox One não tem aquela parada de trava De região e tal E dá pra fazer de bom Então dá pra vocês aumentarem o tanto de jogos grátis pra você no Xbox One Fazendo isso Você trocando de região Usando outra conta E pegando mais jogos grátis Ou se você pega os jogos grátis que dá na Games Within Golds aqui do Brasil E pega, vamos supor, do Japão, por exemplo Então você pega mais jogos, entendeu Então é uma dica interessante Eu mesmo nunca tinha parado pra pensar Eu fiz isso no Playstation 4 mesmo Que foi aquela treta que deu lá com o Just Cause Que só deu lá na Gring, não deu aqui Eu fiz isso Mas foi só No Xbox eu não sabia que dá pra fazer sem a trava de região E isso é muito interessante, galera Então espero ter ajudado a vocês aí, tá bom? Então galera, basicamente é isso Eu queria trazer pra vocês nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou então Clique aqui embaixo no gostei Se você esqueceu de clicar E me segue também no Instagram Que tá aí na descrição Vão lá me seguir no Instagram Que tá aí na descrição Eu respondo a galera Troco ideia lá assim que der Com o pessoal no direct E é isso, galera Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho